Oi pessoal, tudo bem? Nossa, quanto tempo que eu não venho aqui, meu Deus do céu, aconteceu tanta coisa que acabou que eu demorei pra voltar aqui, então gente, vocês podem até ver. Bom, vamos começar aqui o último vídeo que eu postei aqui no canal, foi do comecinho da reforma aqui do quarto da Olivia barra nosso escritório, então aqui atrás vocês já estão vendo o novo guarda-roupa, pra quem não viu ainda eu vou deixar aqui no card, tá, esse vídeo, e a gente tá assim, meio que indo aos poucos, fazendo as coisas então logo mais vem outro vídeo de diário do quartinho, tá bom, gente? Mas, quero vir trazer, gente, hoje, diário de gravidez, gente, a pessoa é louca, a pessoa não gravou mais como assim? Era pra eu ter gravado um por mês, desculpa, tá, gente? Mas é porque aconteceu tanta coisa, a gente foi na correria do quartinho, teve aniversário de gente da família de pessoal da família, teve dia das mães, teve um monte de coisa, teve correria de chá revelação nesse meio tempo eu me embananei, não consegui gravar, mas hoje eu vou trazer um resumão do último diário de gravidez que foi, na verdade, quando eu tava no finalzinho do primeiro trimestre e aí agora eu já tô, gente, no quinto mês de gravidez, meu Deus do céu quem me acompanha lá no Instagram consegue ver mais meu dia a dia, ver mais as coisas que aconteceram e ver a barriga e ver tudo, se você não me segue ainda, aliás, pode seguir, é arroba Caju Campos na verdade eu tô no quinto mês indo pro sexto, então daqui quatro semanas eu tento voltar aqui pra falar mais, né, porque a pessoa tá meio louca, mas vamos lá, vou fazer um resumão do que eu senti, do que eu fiz, de tudo que aconteceu, desde o último diário de gravidez que eu fiz bom, o último eu fiz um resumo do primeiro trimestre, né, então eu tava, não lembro mais de quantas semanas, eu vou botar aqui na tela, vou ver lá no vídeo, boto aqui na tela não sei de quantas semanas eu tava, mas hoje é segunda-feira, dia 17 de junho, inclusive meu aniversário hoje, e amanhã, dia 18, eu faço 23 semanas amanhã a gente faz 23 semanas, meu aniversário de barriga é toda terça-feira bom, como eu falei, teve o chá revelação, vocês viram aqui o vídeo descobrimos que é uma menina e que é a Olívia, já tínhamos o nome então a gente já tinha decidido os nomes, seria uma Olívia ou Matheus e por fim, estamos aí na espera da Olívia e gente, depois do último diário de gravidez que eu fiz meu principal sintoma, digamos assim, o que tava mais pegando eram os enjôos, né, bem complicado, eu tive muito, 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 muito enjoo, até entre 15ª e 16ª semana eu fiquei ainda com enjoo quando eu, se eu não me engano, quando eu entrei na semana 16 o enjoo, gente, foi embora simplesmente pegou a malinha dele e partiu, foi-se embora então, realmente, quando me falavam Ju, calma, vai passar, quando passar vai ser de uma hora pra outra vai ser de uma vez e realmente, gente, pelo menos comigo foi assim graças a Deus e eu tava tomando, na época, acho que eu nem cheguei a comentar aqui eu tava tomando Meclin, que é um medicamento que a minha médica me passou caso eu tivesse enjoo mas nos últimos momentos, assim, não tava passando por nada então, eu fui e comprei o Vonal que a minha médica também tinha receitado como eu sei que ele é um pouquinho mais forte eu deixei pra comprar só quando eu não tava aguentando mais mesmo e aí, ele me ajudou bastante nas últimas semanas de enjoo que vieram, gente, com muita força, viu mas vieram com muita força então, o Vonal me ajudou bastante mas é o que eu falo, gente, eu não tô aqui pra indicar remédio pra ninguém, tá vocês falem com as médicas de vocês, médicos pra ver o que eles indicam, o que eles acham melhor no caso de vocês, que depende também de todos vários outros fatores, tá bom, gente, aí, quando o enjoo passou eu falei, eu tô no céu, cara porque, gente, nem parecia que eu tava grávida eu esquecia que eu estava grávida em alguns momentos às vezes eu lembrava porque dava um repuxãozinho na barriga porque dava uma cancerinha a mais e a barriga começou a crescer com 17, 18, 19 semanas gente, a barriga começou a pular assim, a dar um estirão, sério começou a realmente parecer que eu estava grávida e aí eu poderia já tô usando até as filas preferenciais agora porque agora parece que eu realmente tô grávida então eu paro em vaga preferencial de grávida eu vou na fila preferencial quando tá muito cheia as outras quando não tá, eu vou na fila normal mesmo mas agora eu tô podendo usufruir mais dessa pancinha aqui porque ela agora tá, ó aparecendo de vez no final do vídeo eu mostro pra vocês, tá então gente, eu marquei aqui, ó que eu tive alguns sintominhas que me chamaram atenção mas depois eu acabei que não marquei mais nada ai meu Deus, essa pessoa também nem pra fazer isso, né bom, eu tive algumas pontadas na barriga e aí é mais no pé da barriga assim, perto da virilha então o que eu comecei a perceber que no dia que eu forçava muito de repente eu andava muito por aí na rua pegava um dia pra fazer tudo de uma vez limpava a casa inteira num dia, no fim da noite, gente eu tava cansadíssima, né pra começar e com as pontadas na barriga então eu comecei a perceber que já não tava dando pra eu levar uma vida como eu tava levando antes de estar grávida então eu comecei a maneirar mais então assim, eu divido as minhas atividades que eu vou fazer na rua, por exemplo na semana inteira antes eu queria fazer tudo de uma vez só pra sair uma vez só, sabe não tá dando mais então até dirigir também porque acaba que eu forço um pouquinho então eu tô dividindo as atividades na semana pra ficar mais tranquilo e limpar a casa também, gente eu não estou conseguindo limpar a casa inteira como eu fazia antes num dia só então eu divido um dia, por exemplo eu começo e deixo o banheiro lavado e já dou uma limpadinha nos móveis no outro dia eu aspiro a casa passo o pano dou uma organizada então eu dou uma dividida assim, mais ou menos, sabe e fora que eu vou mantendo também na semana todo dia eu passo um paninho no chão pra não ficar muito pra eu não me forçar demais que eu percebi que eu não estou mais aguentando fazer tudo de uma vez então esse é um detalhe que eu percebi e tenho trabalhado nessas últimas semanas eu tive também, gente algumas vezes muita dor de cabeça muita dor de cabeça então eu tinha que tomar um paracetamol aliás vou falar aqui depois dos remédios que eu tô tomando que algumas pessoas pediram pra falar então o paracetamol é um deles que a minha médica me liberou prescreveu tudo quando eu precisar se eu tivesse dor dor, febre pode tomar o paracetamol tilenol, né então eu tomei e tem me ajudado bastante não tenho tido mais mas quando eu tenho dor de cabeça eu tome rapidinho passa paracetamol vou confessar que não é o meu remédio preferido eu prefiro tomar de pirula na vida mas grávida não pode então eu tô usando paracetamol mesmo nesse meio tempo é mais isso pontadas no pé da barriga quando eu forçava demais pouquinho de dor de cabeça em alguns dias e nesse meio tempo na verdade semana retrasada que eu estava de 21 semanas o meu marido pegou a gripe A quem acompanhou lá no Instagram sabe meu marido pegou a gripe A de um motoboy que veio entregar esfirra aqui em casa gente ele tava super gripado a gente tem quase certeza que foi dele meu marido pegou então eu tomei a vacina da gripe logo que saiu lá no grupo dos preferenciais eu fui e tomei eu tava tranquila gente eu falei bom tô imunizada só que não peguei a gripe A também gente do meu marido então assim antes que vocês fiquem desesperadas a vacina não imuniza 100% mas eu andei dando uma pesquisada o que que acontece a vacina pra grávida pelo menos ela ajuda a proteger o bebê porque ela vai pra placenta então é o vírus que ele não é ativo né que é injetado na gente e a mãe fica imunizada no sentido de ter se pegar o sintoma são menos do que se você pegasse sem estar vacinado então é muito mais perigoso pegar a gripe A por exemplo ou H1N1 se você não está vacinada do que se você estiver então como eu estava vacinada os sintomas foram fortes eu fiquei bem mal porém poderiam ter sido piores sabe e não foi a H1N1 que eu peguei tá foi só a influenza A e aí foi assim a gente pediu esfirrando uma sexta-feira o neto percebeu que o cara tava meio esquisito no sábado ele já ficou doente ficou com dor no corpo febre febril na verdade começou a ficar ruim o fim de semana inteira ele passou mal muita febre de sábado pra domingo e de domingo pra segunda eu dava remédio pra ele ele não foi no médico no fim na segunda de manhã ele foi ao médico e fizeram o exame dele o exame é um cotonete que eles passam no nariz pra descobrir se tá com influenza A e deu positivo na segunda mesmo eu fui com ele até o hospital pra acompanhar caso ele passasse mal pra voltar dirigindo e voltando de lado pronto socorro eu comecei a ficar com calafrio falei ah não gente não acredito falei ah peguei uma gripe né tá só que como eu tava vacinada eu falei não peguei é gripe A né gente pelo amor de Deus só que gente eu fui só piorando 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 começou a me dar muito calafrio aí eu cheguei em casa detei no sofá e de lá fiquei muita dor no corpo mas é uma dor no corpo gente muito forte é uma dor de cabeça insuportável que não passa e o principal que você sente que é uma diferença de uma gripe normal é a dor no olho lá no fundo do olho mais dói gente mais dói você não consegue ficar de olho aberto é horrível então terça eu fui ao médico mas eu só fui porque a minha asma atacou então assim quem tem asma pega na asma e foi onde me pegou gente eu achei que eu fosse morrer eu achei que eu fosse morrer sem ar corri pro hospital fui medicada fizeram também o exame em mim fiz inalação e deu positivo pra influenza A então eu e o neto fizemos o tratamento pra influenza A que é um remédio que você pega no posto mesmo chama Tamiflu e é o tratamento pra doença e a gente fez e o remédio é totalmente seguro pra mãe totalmente seguro pro bebê tá fiquem tranquilas e eu fiquei tranquila por causa disso aí eu fui falei com a minha médica e ela me indicou passar com um pneumologista que ela falou olha Ju como atacou a sua asma a asma é que me preocupa na sua gravidez então passa com um pneumologista eu já tinha passado com um lembra no diário de gravidez que eu tinha falado que eu tive sinusite que eu passei com um pneumologista então eu resolvi passar com outro ele trocou a minha bombinha ele falou que agora eu tenho que fazer um tratamento contínuo com essa bombinha estando boa estando ruim todos os dias é pra eu usar então eu já tô usando porque ele falou que eu não posso ter crise grávida não pode ter crise de asma então tô fazendo esse tratamento com ele passei com uma infectologista também a pedido da minha obstetra e ela me examinou falou olha já que você já passou com um pneu você tá em contato com a sua obstetra ela me auscutou meu peito minhas costas tudo falou que eu tava bem ela falou olha você está bem você tá com a carinha boa normalmente quem tem influenza fica com a cara caída fica mal e você tá legal então fica tranquila faz o seu tratamento qualquer coisa você volta ou se você for ao pronto-socorro fala que você é minha paciente mas eu fiquei bem gente graças a Deus logo que eu comecei a tomar o remédio quando eu saí do pronto-socorro não tive mais crise de asma não tive febre não tive mais dor no corpo eu tive só muita tosse e um pouquinho ainda de dor de cabeça mas logo passou no próximo dia assim e é isso gente aí fiz o tratamento certinho acabou semana passada estou bem já foi tudo embora não tem mais tosse não tem mais nada então Deus cuidou de mim cuidou da Olivia tá tudo bem e logo depois que eu terminei o tratamento com o Tamiflu eu fui eu tinha já uma ultrassom marcada que foi semana passada então na terça-feira passada eu fiz o morfológico foi bem legal porque o morfológico ele mede cada pedacinho do bebê é muito legal você vê cada pedacinho ai gente é tão bonitinho e ouvimos o coração e tá tudo bem todas as medidas tá tudo certo e logo na sequência na quarta-feira eu tive retorno com a doutora e também tá tudo bem tá tudo certo já passou mais um monte de exame então nesse nesse meio tempo aí de exame também é outra coisa que eu até esqueci de falar no último diário né gente exames eu tenho feito realmente só ultrassom todo mês fiz também junto agora desse último ultrassom eu fiz um exame de urina e uma urocultura também deu nada graças a Deus tá tudo certo ah outra coisa muito importante que eu esqueci de contar pra vocês eu tô fazendo também o acompanhamento do meu RH porque eu tenho RH sanguíneo negativo e o neto positivo então eu vou ter que tomar aquela vacina anti-RH acho que com 28 semanas se eu não me engano então eu já fiz um exame que se chama cumbis indireto fiz doutora falou que tava tudo certo e vou fazer outro agora próximo aí mais pra frente daqui umas duas três semanas pra levar pra doutora tem que fazer esse acompanhamento porque essa parte do RH é como se fosse assim se a Olivia tiver RH positivo no caso contrário do meu que é negativo o meu corpo pode entender que ela é um ser estranho no meu corpo e fazer alguma coisa então por isso tem que tomar essa vacina mas quando eu tiver mais informações no próximo diário eu trago pra vocês porque eu também não sei muito só tenho feito esses exames aí os remédios que eu ando tomando é pra quem não sabe eu sou hipertensa então eu tomo um medicamento pra pressão tenho feito também as consultas de rotina todo mês com o cardiologista mas a minha pressão tem sempre estado graças a Deus bem baixinha assim de boa 11 por 7 12 por 8 eu tô tomando vitamina D também a pedido da minha obstetra ela pediu pra eu suplementar eu tomo a vitamina pra grávidas que se chama regênesis que é a que eu tô tomando ela é um complexo de vitaminas minerais ácido fólico e ômega 3 então gente por isso que eu tô com esse cabelão aqui ó o bicho tá grande tá volumoso tá bonito tá brilhante olha gente vou até tomar depois da gravidez também viu porque o remédio é bom o vonal como eu falei pra vocês quando eu tive enjoo eu tomei e o paracetamol pra dor e febre inclusive na gripe quando eu tive dor de cabeça e febre um pouquinho eu tomei paracetamol e nesse meio tempo aí da gripe eu tomei o tamiflu como eu falei pra vocês né no corpo gente eu tenho sentido assim diferença só mesmo na barriga eu engordei 3kg só até agora tô no quinto mês e a minha médica disse que eu estou ótima que eu posso continuar assim se eu engordar mais 1kg no mês que vem tá ótimo e tá muito bom é... não senti muita diferença no meu corpo assim no geral eu tô só um pouco quadrada né claro a cintura vai um pouquinho embora mas eu ainda tenho um pouquinho de cintura por incrível que pareça a minha barriga não tá com estria graças a Deus e que assim continue meu senhor Jesus meu quadril também deu uma largadinha mas eu já esperava isso normal e nada demais não tenho visto nada de diferença a minha pele gente eu tô um pouquinho maquiada agora eu tô usando a iluminação da janela natural então eu preciso que tá clareando muito às vezes tá a minha pele é que tá ótima gente eu tô agora com corretivo tudo mas eu tô só com corretivo na área dos olhos o pozinho gente minha pele tá ótima tô amando eu não sei eu sinto ela macia lisinha outra coisa que tá maravilhosa são unhas né gente eu tô com uma unha dura super resistente super forte e se deixar minha filha vira unha de gavião se eu não lixar toda semana então outra coisa mas eu acredito também que seja por conta das vitaminas né gente lógico que os hormônios também dão uma alterada aí mas a vitamina que eu tô tomando é muito boa eu passei com uma dermatologista que ela me passou um creme de 80 reais eu como não estou a fim de gastar isso agora com creme pra corpo eu falei eu vou usar o que eu tenho em casa ela tinha falado pra eu usar o bio oil também que eu já tinha em casa graças a deus então eu tô usando ele só que o óleo gente querendo ou não ele não penetra assim na pele né então o que que eu o bio óleo o bio óleo fala que sim mas eu tô usando um hidratante normal sabe hidratante que você usa na vida cheirosinho e o que eu tenho usado abri essa semana na verdade é o da linha cuide-se bem do Boticário castanhita eu gosto muito dos hidratantes do Boticário dessa linha cuide-se bem porque ele é levinho mas eu sinto que ele hidrata e até no outro dia o cheirinho fica sabe é bem gostoso então o que que eu faço eu passo ele à noite passo ele no corpo todo deixo a pele absorver quando a pele absorve eu venho com o bio óleo e passo na barriga na lombar aqui atrás dentro da coxa porque pode estourar estria também bumbum e seio em volta não no bico do seio e de dia quando eu lembro que eu não vou mentir que não é todo dia que eu passo de dia eu passo só o bio óleo tá principalmente na barriga e por enquanto tá tudo bem nenhum sinalzinho de estria claro que a barriga não tá assim gigante mas eu já tô com uma pancinha consideravelmente pança então já tá dando umas esticadas tanto é que nesses últimos dias eu tenho sentido dar umas esticadas nessa barriga gente senhor Jesus eu fico até sem ar às vezes eu tava pesquisando conversei com vocês também lá nos stories do instagram e vocês me falaram que realmente é normal então eu fiquei mais sossegada mas gente eu sinto às vezes dar umas esticadas assim que eu falo caraca não é uma dor mas é uma pressão assim sabe outra coisa também que eu tenho sentido que eu ia esquecendo de falar é na hora de dormir eu já tô sentindo que tá dando um leve incomodozinho de leve bem de leve pra ficar em algumas posições por exemplo às vezes eu quero ficar eu não durmo de bruço mas eu durmo tipo sabe aquela meio termo que é meio de lado meio de bruço já tá ficando um pouquinho difícil que eu sinto que dá um incomodozinho na barriga aí eu tenho que ficar bem de ladinho assim né aí dá pra dormir então eu sinto que já tá dando certo incômodo nada absurdo eu sei que pode vai piorar um pouquinho mais pra frente mas por enquanto já tô começando a sentir isso ai gente e o mais legal que aconteceu nas últimas semanas com 20 semanas eu senti o primeiro chute da Olivia 20 semanas gente essa semana amanhã eu faço 23 semanas então faz 3 semanas que essa menina não para gente depois que ela descobriu acho que ela se mexe não sei como é que é né ela não para gente é de manhã de tarde de noite ela dá pulos ela dá cambalhotas ela dá chutes ela dá cabeçadas eu não sei o que é mas eu sinto ela mexer o tempo todo é muito gostoso e eu sinto assim também agora eu tô começando a saber diferenciar quando eu tô fazendo as coisas por exemplo tô na rua tô dirigindo tô andando tô limpando a casa tô lavando uma louça fazendo alguma coisa que nem agora aqui ó ela tá quietinha quando eu sento no sofá pra assistir uma tv uma série ou quando eu deito ou quando eu acordo gente é o samba lelê aqui dentro que vocês não tem noção então eu sinto que quando eu relaxo eu fico quieta aí ela começa a mexer bastante eu sinto na mão quando eu ponho a mão já dá pra sentir o neto também já sente e semana passada pra cá eu já comecei a ver uns a barriga mexer assim sabe eu não tava vendo antes semana passada pra cá já tô vendo uns pulinhos assim ó da barriga ai gente eu não consegui pegar ainda pra filmar mas na hora que eu conseguir eu vou postar lá no instagram pra vocês fiquem de olho lá e vamos ver essa barriga vamos lá vamos lá gente a barriguinha ó tá top olha o tamanho gente que já tá olha gente de frente é só barriga mesmo então ó tá bem lisinha não tem nada de estria graças a Deus eu não vejo gente a linha negra por enquanto e eu espero que ela não apareça porque eu não gosto daquela linha negra sinceramente e estamos assim e as vezes dá uma faltinha de ar também viu gente ah gente seio também não cresceu mas não muito viu seio cresceu mas não muito e é isso meu povo espero que vocês tenham gostado desse diário de gravidez como eu falei se eu esqueci de falar alguma coisa que vocês queriam saber tudo deixa aqui nos comentários que no próximo eu trago com certeza tá bom muito obrigada pelo carinho comigo pelo carinho com a Olivia pelo carinho com a minha família que vocês sempre deixam pra mim nos comentários aqui no YouTube lá no Instagram nossa vocês são demais gente demais 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 eu agradeço muito 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 e eu fico muito feliz e com um coração cheio de amor então muito obrigada um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo tchau 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 tchau